Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Que a gente tá chegando aos 16 mil, então dá aquela moral, dá aquela força Se tu quer mais desse tipo de vídeo aqui, desculpa, comenta aqui embaixo Nossa senhora, aquele cheiro de... nossa, nem vou falar do que, né? Aquela mortadelazinha de manhã assim, né? E hoje é tipo 23 horas já, mas enfim, esquece, né mano? Sei que eu sou louco, mas esse é o meu jeito de ser, mano Date baiô! Enfim, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder essas bobaquiche e coisas deliciosas chamadas memes, memes que eu trago aqui Enfim, dessa vez a gente vai trazer os melhores, mas assim, os selecionados, mano Os tops de linha memes de BBB Então se tu tem algum outro meme que não apareceu aqui, e se tu quiser muito uma parte 2 Comenta que, mano, entra no grupo da Família Nunes e me manda lá os memes, tá ligado? Enfim, vamos reagir aqui Cara, eu já tô doido aqui pra saber Tama aqui o primeiro meme Nego diz zomba de Fiuk e diz Te organiza a metade da laranja Galera, pra quem não sabe, né? Tem a música do pai dele, né? As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Mas enfim, mano, cara, muito bom Te organiza a metade da laranja Mano Eu sei o que você é Diga, alto e claro, diga Homem branco, privilegiado Cara, o Fiuk tá pirado, mano Então vocês vão ver muito, muito meme Agradecer, né? Se eu não me engano, o João que me mandou O PH O No... Não, não, o Note não mandou Mas obrigado, Note Não sei porquê, mas obrigado aí Enfim, o pessoal que me mandou os memes Eu não vi alguns, mano Alguns eu que salvei Mas a maioria foram os que me mandaram Mas cara, o Fiuk tá doidaço, mano O cara tá falando Não, porque os... Aí o cara começa a chorar, velho Homem branco, privilegiado Mano, vai tomar no olho do seu Isso aí, velho Próximo Fiuk revela como gostaria de ser chamado Nem senhor e nem senhora Senhore O Neymar pintou Senhore é foda, mano Caraca, mano Pronome neutro Senhore Cara, nossa, mano O cara virou um meme, tá ligado? Próximo aqui, ó Obi-Wan O Anakin está completamente bem O Anakin Mano, o cara parece um psicopata, mano Parece que ele tá em abstinência de alguma coisa ali dentro E tá tipo... Mano, cara de psicopata master, velho E eu gosto do Fiuk, tá, mano Eu era trifã na época da malhação De música Linda, tão linda Cara, outras músicas agora eu não lembro Mas enfim Sou fãzaço do Fiuk, mano Inclusive Salve Fiuk, mano Só não sou a favor do tabagismo Que ele fuma bagarai, tá ligado? Próxima A força tarefa se divertindo E o Ellie tentando descobrir quem é o Kira Mano, olha a cara do Fiuk no canto Tipo Oh my god Quem será? Quem será o Ellie? Na verdade o Kira, né? Caraca, mano Muito doido Muito doido A evolução do estudante Primeiro período Terceiro período Quinto período Oitavo período Mano, que cara de doido, mano Nossa senhora Tá me divertindo com esses memes Caralho Morando com os pais Mano, eu acho que eu vou mudar pra memes do Fiuk Que não é nem mais meme do BBB, tá ligado? Eu acordando e vendo as tretas que o Fiuk fez de madrugada É, mano Eu não sei quem é essa mulher aqui Alguém me explique quem é essa mulher Mas com certeza não é o Fiuk, né? Quando o esperador toca Ah, mano Só tem meme do Fiuk, velho Mas o cara é um meme ambulante, mano O cara fala Senhore É senhore Não é senhora Senhor nem senhora É senhore Puta que pariu, mano Fiuk chorando porque o Nego Dino chamou ele pro VIP É, mano Vamos lá Próximo Tá aí um casal que eu shipo Boa, mano Esse aí o Brasil O Brasil tá shipando isso aí, mano Quase que eu falei besteira, né? Isso aqui dá mais medo que o filme de terror Choros? Não entendi Eu não entendi, mano Você entendeu? Comenta aqui Eu não entendi Fiuk Esqueceu e comeu uma banana do VIP E perdeu 500 estalecas Fiuk é o novo Daniel Eu não sei quem é Daniel, mano Cara, isso aí de BBB Eu não sei, velho Eu não assisto Tudo que eu sei do BBB É por causa de meme É por causa do trabalho Que o pessoal chega lá E começa a comentar E você fala Oh my god BBB, BBB Sério, mano Vocês estão assistindo, mano Tipo, assistir de ligar a TV Assistir Cara, eu sei Muita coisa de BBB E eu não tô vendo, galera Eu não tô assistindo Eu não assisti um dia Eu não parei pra ligar a TV E falar Nossa, eu vou ver BBB Não, velho Eu sei por meme Eu sei pelas tretas do Twitter Porque, mano Twitter é um lugar tóxico Bagará, mano A gente sabe de tudo lá Enfim Vamos continuar aqui Próximo Garai, mano Olha esse aqui Quando a Lumena tomar o tombo Eu vou tá assim A cara de Cara, muito boa, mano Muito boa Próximo Tá, esse aí já foi Eu me olhando no espelho Depois de fazer dois agachamentos Esse aí é o acrebiano, né, mano Esse aí é o acrebiano Caraca, mano Eu vendo minhas amigas Se divertindo sem mim A cara dele, tipo Oh my god Que droga, hein, mano Que droga Caraca Samsung gasta milhões Em festa do BBB Ah Caroline Ih, gente O celular travou Caraca, mano Pior, né Eu pensava que Eu era iludido Até conhecia a Juliette Que já se apaixonou Mano, a Mina Ela queria casar com o Fiuk No primeiro dia Eu acho que depois Agora ela mudou de ideia, né, mano Porque o cara parece um psicopata Mano Fala mais nada, né, mano O Brasil tá vendo É nisso que eu penso Quando vocês falam De Fiuk e Juliette Cara, pior que A piada é muito boa, mano Alguns memes estão antigos, tá, gente Pelo que tá acontecendo aí Por isso que eu preciso De memes novos Mas, mano Os memes são muito bons Eu vendo que a VTube Está imune Mano A Jojo tinha que entrar lá E falar as verdades Tá ligado Arthur Eu como por dia De 20 a 24 ovos A galinha Ah, mano O Projota leu Leu o jogo direitinho Estragou os planos do Boninho Não entendi, mano Mas, enfim A produção ficou meses Pensando na dinâmica Da primeira semana E o Projota descobre em 30 minutos Caraca, mano Que Amiga Imunizaram a VTube Esse aí é o BBB passado Tá ligado Mas, enfim Ah, mano Já passou esse hype aí 11 da manhã E eu já tô assim Cara A gente chega no trabalho O pessoal começa assim Mano Tu já viu O que a Karol Conká Fez agora Hum, menina O Brasil está odiando Ela mais ainda Porque ela falou Blá, 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 blá Ela respirou perto Do microfone E o Brasil está odiando Mano É mais ou menos assim Carai Hoje eu queria estar assim Não, mano Eu não queria estar assim Mozão Me desculpa Eu te amo, mozão Mas, Big Brother Assim, contigo não dá, mano Hoje eu tenho um compromisso Seríssimo Compromisso Cara, o Brasil Tá parando, mano É recorde de audiência Porque eu fui abraçar ela BBB No início é legalzinho Mas, bom mesmo É quando começa a ficar Essa energia aqui Quando encosta em ti Tu já olha Que que tu tá encostando em mim, mano Você é louco, mano Caraca Próximo Eu te conheço de algum lugar Projota Meu querido Eu sou cantor Se essa mulher Me der um tapa na cara Eu peço mais Caraca, mano Que isso, gente Calma aí Calma aí Projota fazendo merda No BBB Automaticamente Ser humano é falho Hoje mesmo eu falhei Não, mano Não, não Não passo pano Não passo pano, velho YouTube não parou Automaticamente os gatos De todas as idades Eu não entendi Eu não entendi Por que os gatos De todas as cidades Iriam Pro PC 8 horas da manhã Eu venho nas notícias Sobre o BBB Entra no carro otário Vamos ficar alienados Pelo BB Isso é muito verdade O que eu acabei de falar Do trabalho Mas, enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Desses memes, cara Galera, galera Mano Os memes do Phil Que é o melhor, cara Os memes do Phil Que é o melhor, na moral Me mandem mais memes Pra fazer uma parte 2 Dos melhores memes de BBB Fico à espera de vocês O link do grupo Do WhatsApp Da família Não está na descrição Eu estou no grupo Então me chama no PV Me enche de meme Que eu vou fazer a parte 2 E eu vou te agradecer aqui Mas, enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like Se inscrevam no canal Valeu Falou Fui Fui Tchau